Gosto da minha asa Pelo peso que oferece Mesmo quando pousa a rua Como quem se esquece Mesmo assim distraída Alcança Vive entre o azul e o nada Olho de asa, corpo de asa Coração de saci Coração de fada Coração de saci Coração de fada Gosto da minha asa Pelo peso que oferece Mesmo quando pousa a rua Como quem se esquece Mesmo assim distraída Alcança Vive entre o azul e o nada Olho de asa Olho de asa, corpo de asa Coração de saci Coração de fada Coração de saci Coração de fada Coração de fada Coração de saci Coração de saci Coração de fada, coração de saci, coração de fada.